Olá pessoal, hoje a nossa prática é sobre argila dispersa em água. O que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o funil, novamente a proveta, o milho LF, o copo do agitador e o soco. Esse soco vai ter uma quantidade correspondente a 50 gramas de soco seco em estufa. Nós vamos adicionar ao copo do agitador. E diferente da aula passada, nós não vamos adicionar nitróxido de sódio. Nosso objetivo hoje é só a plantificação de argila dispersa em água. Vamos adicionar água destilada, uma quantidade suficiente para que essa solução entre em contato com a área que se do agitador. E vamos levar o nosso agitador. O agitador é esse, de alta rotação, rotação entre 10 a 12 mil RPM. Vamos deixar agitar durante 15 minutos. Já deu. Então passados os nossos 15 minutos, nós tiramos a nossa do agitador. Vamos, novamente, utilizar o proveto. Lembrando, o proveto é essa, com a demarcação interna de 1 litro e a altura do dreno de 5 centímetros. O funil. Lembrando também que nessa análise nós vamos utilizar o peneiro, porque a areia para a gente aqui não é interessante. Simplesmente a argila dispersa em água. Agora vamos transferir o material para o proveto. Passando com cuidado. Lavando todo o material. Sempre observando para não ficar nenhum resíduo no copo do agitador. E também sempre observando a nossa demarcação interna de 1 litro. Após garantir que todo o material foi transferido, posso completar o volume do proveto. E sempre utilizando a água destilada. Então, após a transferência do material para o proveto, com o auxílio do homogenizador, vamos homogenizar aproximadamente 1 minuto, com movimentos circulares e de baixo para cima. Após homogenizar durante 1 minuto, vou utilizar o termômetro para a ferição da temperatura. Temperatura é essa que vai entrar no cálculo de tempo de sedimentação. Temperatura ferida de 26 graus. Agora vamos para o cálculo. Boa tarde a todos. Eu sou a Monalisa. E hoje nós vamos fazer a resolução dos exercícios práticos da nossa segunda aula prática. A argila de espécie em água. O nosso objetivo hoje é calcular a argila de espécie em água e o índice de floculação. Bom, em laboratório, nós determinamos a temperatura de 26 graus Celsius. E agora a gente vai calcular o tempo de sedimentação, com a mesma fórmula que utilizamos na aula passada. E utilizaremos também alguns valores padrões. E como a temperatura também foi de 26 graus Celsius, nós iremos utilizar os mesmos valores tabelados para a densidade da água e a viscosidade. E como a temperatura também foi de 26 graus Celsius, nós iremos utilizar os mesmos valores tabelados para a densidade da água e a viscosidade. Portanto, iremos agora calcular o tempo de sedimentação, pois o nosso objetivo é determinar a argila de espécie em água. Lembrando, no vídeo que acabamos de ver, que a nossa proveta, ela possui as três partículas, argila, areia e silt. A gente não utiliza hidróxido de sódio nessa análise, apenas a água e temos que garantir que todas as partículas de areia e silt se sedimentem. Então, a gente vai utilizar aqui no raio, ainda o diâmetro da partícula de silt, a menor partícula que ela vai sedimentar, né? Pois o silt ainda é menor do que a areia. Lembrando que esse valor já está em centímetro, pois todos os valores dessa fórmula a gente deixa em centímetros também. Realizando todo o cálculo, nós obtivemos que o tempo de sedimentação será de 3 horas, 22 minutos e 33 segundos. Após o cálculo de sedimentação feito, nós vamos coletar a argila para a leitura bem simples. Sempre coletando com cuidado para não perder material. Após o aeronar todo o material, novamente utilizamos o nosso tensinho. Colocamos aqui esperando estabilizar. Então, leitura obtida em 2 gramas por litro. Então, com os dados obtidos, agora nós vamos para o cálculo de argila de espécie em água. Agora, iremos determinar a argila de espécie em água, a ADA. Utilizaremos novamente o decímetro de boiocos. Lembrando que esse equipamento é calibrado a uma temperatura a 68 graus Fahrenheit. E a nossa temperatura feita em laboratório foi de 26 graus Celsius. Faremos essa correção da temperatura. Precisamos descobrir primeiro quanto equivale 26 graus Celsius em graus Fahrenheit. Faremos essa diferença e descobrimos que essa diferença é de 10,8. Para fazer essa correção da temperatura, a gente vai multiplicar pelo fator correção de 0,2, obtendo o valor de 2,16. E aqui nós temos uma imagem da nossa leitura da argila de espécie em água com decímetro de boiocos. Podemos observar que foi um valor bem diferente daquela feita para análise textural, porque a gente não utiliza o hidróxido de sódio, apenas a água. Portanto, a gente precisa adicionar 2,16 na nossa leitura, né? De 2 gramas por litro, obtendo o valor de 4,16 gramas por litro. Portanto, utilizando 50 gramas de solo, correspondente a 50 gramas de terra fina seca em estufa, a gente percebe que temos 50 gramas para 4,16 gramas por litro, ou seja, em 100 gramas obtivemos 8,32 gramas por litro de argila de espécie em água, que corresponde a 8,32% de argila de espécie em água. Na aula anterior, nós calculamos a nossa argila, que foi no valor de 31,32%. Isso equivale à nossa argila total. E agora, o cálculo que acabamos de fazer, descobrimos que a nossa argila de espécie em água é no valor de 8,32%. Sabendo dessa diferença, 31,32% de argila menos 8,32% de argila de espécie em água, obtivemos o valor de 23%, que isso corresponde à nossa argila floculada. Iremos precisar desse valor para calcular o nosso índice de floculação. Portanto, para calcular o índice de floculação, o nosso IF, é necessário dividir o valor da argila floculada pelo valor da argila total, multiplicando por 100 para dar em porcentagem. Colocando aqui os valores, né? Então, nossa argila floculada foi 23, dividido por 31,32 na nossa argila total. Portanto, o nosso valor de índice de floculação é 73%. Ou seja, isso quer dizer que 73% da nossa argila total está floculada. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima aula prática. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula prática.